Na anterior legislatura, a redução das férias judiciais, de dois meses para um mês, foi apresentada pelo Governo e pelo Sr. Primeiro-Ministro como a grande solução para resolver o grave problema da moralidade da justiça. Com esta medida, viria a desejável celeridade processual. Nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, a quando da apresentação do programa do anterior Governo, dizia ao Sr. Primeiro-Ministro, com esta medida, centenas de milhares de processos deixarão de estar literalmente parados por um tão largo período de tempo, o que será, não tenho dúvidas, um contributo decisivo para uma maior celeridade processual e, consequentemente, um benefício para os cidadãos. Mas estas palavras só tiveram crédito na bancada do Partido Socialista, que votou sozinho a proposta de Lei 23.10. A proposta que acabou por dar corpo a tão brilhante medida de reduzir as férias judiciais como forma de combater a amorosidade na justiça e promover a celeridade processual. Afinal, a culpa da amorosidade na justiça, na visão do Governo, residia nos juízes e nos funcionários judiciais que tinham dois meses de férias e no facto dos tribunais estarem encerrados durante esse período. Isto quando todos sabemos que nem os agentes judiciários tinham dois meses de férias, como os tribunais não estavam, de facto, encerrados dois meses. A confusão, aliás muito fomentada pelo Governo com o anúncio desta medida, decorre do facto dos períodos do ano em que se verifica a suspensão dos prazos judiciais coincidir com a expressão de férias judiciais. Mas esta coincidência não significa nem que os tribunais estejam fechados, nem que os agentes judiciários estejam de férias durante a suspensão dos prazos judiciais. Ou seja, uma coisa é falar-se em férias judiciais, outra coisa bem diferente são as férias dos agentes judiciários. Mas o Governo e o Partido Socialista teimaram e reduziram as tais férias judiciais, o que viria a provocar grandes dificuldades no funcionamento dos tribunais. Dificuldades que foram aliás reconhecidas pelo Governo atual, que ao procurar emendar o erro com a publicação do Decreto-Lei 35-2010, de 15 de abril, veio ainda agravar mais a instabilidade jurídica. De facto, alterar o regime de prazos do Código de Processo Civil e manter o regime de prazos dos restantes códigos é criar uma situação de absoluta e incompreensível disparidade no funcionamento dos tribunais, com todas as consequências que esse facto pode trazer no que diz respeito à amorosidade na Justiça e no funcionamento dos tribunais em geral. É, pois, na nossa perspectiva, mais que necessário, corrigir estes erros, tanto os erros do anterior Governo como os erros do Governo atual, e, na nossa perspectiva, só há uma solução para corrigir estes erros, que é recolocar a situação exatamente no ponto em que estava, antes da entrada em vigor, do diploma que procedeu à redução das férias judiciais. Muito obrigado.